Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vou aproveitar aqui que a fábrica está parada, tá bom? Vou aproveitar para poder gravar Vou poder passar para vocês algumas informações Uma das coisas, das informações que eu quero passar para vocês É esta Você precisa identificar cada componente Cada equipamento que você vai ligar Talvez você não fabrica aquele painel em série O que é um painel em série? Que é um painel de comando que tenha uma linha de produção Que tenha que ter todas as características, nomenclatura, tudo certo Talvez você fabrica um painel avulso Então ele não segue um padrão Você tem que fazer de acordo com o local Então você tem que identificar para o operador Saber o que ele está fazendo, certo? Vou mostrar aqui como é que funciona Vou deixar rodar para você ver Beleza? Você tem que identificar Está na câmera invertida, está na câmera frontal Você tem que identificar Está vendo? CTR 1, 2, 3, PV1 O que é PV? PV é peneira vibratória O que é CTR? CTR é correia transportadora Está bom? Você precisa identificar esse O rebritador Que é um equipamento que Requebra A pedra Você está tratando de mineração Ele requebra a pedra que já foi quebrada Para o britador principal Está certo? Então Você precisa Identificar Você fala Poxa Marcos Como eu vou identificar? O que eu uso? Olha Eu comprei uma Uma etiquetadora Quer ver? Está vendo? Essa aqui É uma etiquetadora Só que Você pode digitar no Google Aqui você vai achar várias Vários modelos Essa aqui Lá eu botei rebritador O nome grande aqui Eu botei rebrit Para abreviar Por que? Ah, esse painel Quero dizer para você É um painel fruto de reforma Então nós aproveitamos O que ele tinha Então por isso que não fica Tudo padronizado Está bom? Então O cliente pede A gente tem que fazer Mesmo que você saiba Por exemplo Aqui eu tenho Componentes de uma marca De outra marca Aqui eu tenho já Marcas iguais Aqui eu já tenho Um outro componente Eu tenho Um outro componente Que é um contator Esse é WEG Esse aqui É um É um similar Tá? É um fabricante Esse é um soft start Está vendo? Você pode ver Que tem um contator velho Aqui, está vendo? Precisou reaproveitar ele Porque o cliente pediu Então, ó Eu vou Vou colocar ali O nome da rebrite Ali, ó Que é da Do rebritador Vou colocá-lo aqui, ó Por que? Que eu vou colocá-lo aqui Para ele identificar O A chave de alimentação Tá? Ó Pronto Coloquei lá, ó Tá certo? Ele está identificando A chave de alimentação Dessa soft start Aqui, ó Certo? Ó Eu vou ligar ela, ó Tá vendo? O nome já está ali, ó Eu quero repetir aqui de novo Porque depois eu vou fechar Fechar essas tampas aqui Então Eu preciso identificar Aí eu vou imprimir, ó Beleza, ó Imprimiu Saiu aqui Certinho Parece que está de cabeça para baixo Esse negócio E Não, não Tá certo É Eu estou olhando Engraçado, né? Tá vendo, pessoal? Agora eu vou Colocá-la ali, ó No soft start Tá vendo? Então, pessoal É isso aí Você identificando O O quadro de comando Identificando O contator Igual esse aqui, ó Tá vendo? Ó Ele está identificado aqui Eu não vou Aqui está aqui, ó Os nomes todos aqui Só que eu escrevi A A lapiseira Tá certo? E eu não vou colocar Aqui a etiqueta Porque já está escrito aqui Aqui também já está escrito Então eu não vou Gastar A minha fita Com esse aqui Por quê? Porque é um produto meu E eu não vou cobrar Para fazer esse serviço Então eu já coloquei Lá no quadro E tem que ser assim E você identificar Outra coisa É você Tomar muito cuidado Com o intertravamento Né? Que é uma coisa Que a gente vai explicar Nosso material Quando vamos aplicar A partir de novembro Tá? O painel já está em local Já está funcionando Esse painel aqui Eu estou transferindo Né? O Os equipamentos Para cá Hoje eu já transferi Mais Três equipamentos Para cá Né? Para centralizar Porque o operador Tinha que vir cá em cima Para poder ligar Uma peneira Que está lá embaixo A trinta metros de distância A gente tinha que subir Aqui para ligar ela E às vezes ele descia Ela estava ligada Então Nós fizemos Esse quadro aqui A pedido do cliente E agora Todos os motores Que estão lá Vai ser aqui Então o operador Toda vez que ele descer Ele sabe Que ele tem que desligar O quadro está próximo A ele ali Que ele tem que desligar O equipamento daqui Se eles quiserem Que esse equipamento Seja desligado Lá embaixo Eu também tenho como Colocar uma outra Botoeira lá Se você tiver interesse Nós vamos fazer Esse comandozinho Na lousa Lá na Na oficina Na elétrica Vamos fazer Esse comando Para você Para você acionar Um motor de dois pontos Distinto Até de três De quatro De cinco pontos Mas vamos A partir do segundo Você pode fazer Quanto você quiser Desde que você Respeite A questão Que cada botoeira Se você Aonde você tiver Se você precisar Apertar o vermelho Para desligar Tem que desligar Essa é É a lógica do negócio Pode eu ligar Aqui nessa botoeira Aqui E quando eu for lá Eu não conseguir desligar Tem que desligar Esse é um comando Insere Mas ele precisa desligar Nós vamos mostrar Para vocês Como é que funciona Tá bom? Um abraço Urte nossos vídeos Comente Compartilhe Daqui a pouco A gente volta